Um alerta aí para os moradores ali do Lago Sul ou motoristas que passam pela ponte Onestino Guimarães. Ela vai ser interditada para obras aí de reforma dia 7 de junho, viu? Vai fazer o seguinte, ó, do dia 7 de junho a 12 de junho, tá certo? O local vai ficar interditado para fluxo de pedestres e veículos. Gente, motoristas devem utilizar rotas aí alternativas, né, de acesso ali ao plano piloto e ao Lago Sul. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal ficará responsável por organizar a fluidez do trânsito. O tráfego será interrompido para que sejam aí feitos serviços de troca dos aparelhos de apoio, viu? Além do esvaziamento aí e estamento da adutora, gente, da Caesio, que passa pela ponte, viu? E que pode, inclusive, ocasionar falta de fornecimento de água aos moradores ali, então, do nosso Lago Sul. Então, tá aí, gente, você que utiliza a ponte Onestino-Guimarães vai poder utilizar outras duas pontes aí para atravessar de um lado para o outro. E não reclama, não, é benfeitoria para você, morador, que depois aí vai poder utilizar a ponte de forma muito mais segura, tá bom?